O que é isso, André? Fechou, 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 tá bom! Só do clube, tantas vezes, campeão Me fascina pela sua vida Eleva, 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 eleva Eu tenho amor ao tricolor Salve o perigo, o pavilhão Das questões que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor O brilho forte, o brilho forte Eu sou é tricolor Venha ser o brilhante, com o perdido da esperança Pois que a esperança sempre alcança Do brilho orgulho, o Brasil returante De glórias e vitórias E o que é que eu sou? Sou tricolor de coração Sou do clube, tantas vezes, campeão Me fascina pela sua disciplina O clube nem se me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o perigo Eu tenho amor ao tricolor As pessoas não quer dizer Obrigado.